O Eric é um cara que eu adoro, já faz é tempo, ele sabe disso, somos amigos há 40, 35 anos. O Eric tem uma história belíssima pessoal, vamos já entender também em detalhes. E o Eric também tem uma entrega muito grande no setor público. O Eric foi secretário de turismo aqui de Fortaleza e hoje ocupa a secretaria executiva lá no desenvolvimento econômico, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Fortaleza. Eric, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, por favor. E também estou curioso para entender, eu sei que você foi um dos grandes responsáveis em trazer esse belo evento para Fortaleza. E eu como cidadão, eu entendo tudo isso como um presente para a nossa cidade, então eu lhe agradeço por você ter participado tão ativamente e trazer isso para cá. Então, conta um pouquinho da tua história, você já fez nove Iron Man, isso é um absurdamente bacana. Como é que você conheceu aqui o Galvão, como é que foi o processo de trazer para a nossa cidade esse belíssimo evento, amigo? Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Dandã. Dandã. Me permita me chamar de Dandã, né, pela nossa amizade. Não consegue ser desse jeito não, né, Eric? Amigo, eu, assim, desde 2003, né, eu era empresário e resolvi ter uma experiência no serviço público em 2003 e gostei e resolvi investir realmente no serviço público, né, estou desde 2003 já há quase dez anos aí na prefeitura de Fortaleza. E, resumindo, quando a gente entrou aqui a convite do então prefeito Roberto Cláudio, eu estava terminando uma gestão de secretário de Turismo em Aquirais e vim para cá para compor os quadros da Secretaria do Turismo da cidade de Fortaleza, que tinha o hoje deputado Salmito Filho como secretário. Então, a gente, pensando no turismo, eu acho que o turismo Fortaleza, por muitos anos, foi uma cidade dormitória, onde o turista vinha, passava a noite aqui e ia para as praias, né, ou seja, ou então ficava até hospedado em Fortaleza, mas passava todo dia nas praias. Então, a gente tinha que ter produto em Fortaleza para que a gente deixasse esse turista aqui, né, para gerar emprego e renda na cidade. Então, seja com turismo de eventos, né, esportivos, eu pensei logo nessa, que também eu tinha me tornado um triatleta, que já já vou dizer como é que eu comecei isso, e desde que eu me tornei um triatleta, eu conheci o Galvão, que a minha primeira prova foi em 2005, lá em Floripa, e aí a gente, o Galvão sempre é uma pessoa muito acessível em todas as provas, eu acho que todos os atletas que fazem Ironman conhecem o Galvão, conhecem de falar com o Galvão, e então, a gente só tinha, então, um Ironman em Fortaleza, e a gente sabia que realmente a estrutura em Jureirei Internacional... Em Floripa. Oh, desculpa, em Floripa, só tinha um no Brasil, que era em Floripa e em Jureirei Internacional, enfim, uma mega estrutura, né, que realmente combina com a prova, e assim, a gente achava difícil aquela prova sair de lá, mas, até que surgiu a oportunidade de ter uma segunda prova, um segundo Ironman full em Fortaleza, aí foi quando o Galvão chegou, e a gente sempre estava em contato, e ele disse, vamos ver a possibilidade de Fortaleza. Em 2005? Isso foi, não, em 2005 não, foi isso, já estou em 2013. Certo, em 2005 foi a primeira prova lá. É, em 2005 foi que eu e o Estreirei Internacional. Perdão, ok, perfeito, perfeito, perfeito. Então, aí a gente, o Galvão disse, Galvão mande primeiro, quais são os pré-requisitos para a cidade receber uma prova de Ironman? Primeiro tem que ter estradas, né, tem que ter uma infraestrutura viária, para você que o ciclista possa pedalar 180 quilômetros, né, pelo menos uma pista duplicada, que possa bloquear uma pista, né, a gente pensou até no Beach Park, em ser sediado lá no Porto das Dunas, só que lá, até então, só tinha uma mão, né, a pista era uma indo e outra voltando. Então, aí já foi descartado. E o segundo pré-requisito, um parque hoteleiro, né, que abrigue todo esse turismo, né, porque o triatleta, Danda, ele nunca anda só, né, a gente está falando aqui que essa prova que vai largar domingo aqui, vai ser recorde de inscritos, em torno de 1.200 triatletas vão largar, mas a gente está falando que o triatleta nunca anda só, ele vem sempre com 4 a 5 pessoas, então a gente está falando de 5 a 6 mil pessoas. Ele vem com a esposa, com o marido, com o filho. Ele fica muito devedor da família, né, durante aí, no processo de treinamento. Nos treinos, ele fica muito devedor numa vida social, né, ele evita ir para, seja um casamento, um aniversário e tudo, com alimentação regrada, então, como o Galvão sempre fala, é uma desculpa boa quando você tem uma cidade turística como Fortaleza, um destino, um destino como Fortaleza, que você tira uma mini férias. Você vem, chega aqui quarta, quinta-feira, faz a prova, fica mais uma semana, né, eu tiro por mim. Aí, fiz nove irons, dos quais só dois em Fortaleza, iron full, né, iron 70.3, eu já tenho bem mais. A gente vai já explicar com calma, mas só para a gente contextualizar, você tem dois tamanhos, digamos assim, da prova do Ironman. Você tem o Ironman completo, que são distâncias maiores, que o Eric pode até citar aqui. Posso citar. Explica para a gente, Eric, que você tem um Ironman com metade da distância do Ironman total. É, o Ironman full, né, que a gente, que é o Ironman, né, que foi o primeiro, né, são as distâncias de 3.800 metros de natação, depois 180 quilômetros de ciclismo e termina com uma maratona de 42 quilômetros. E desde 2006 surgiu essa nova bandeira, que é o Ironman 70.3. O que é o 70.3? É 70.3 milhas, né, que é 140.4 milhas, é o full. Então, essa distância, que é a metade, né, que é 1.900 de natação, 90 de ciclismo e uma meia-maratona e 21 de corrida. Perfeito, perfeito. Então, é, a gente, o segundo era o parque hoteleiro. E terceiro é um aporte da prefeitura e do governo, que é como se fosse uma contrapartida por tudo isso que é esse retorno que nós vamos receber. É você investe... Um apoio do setor público, né, né? É, do setor público. Então, o que é que a gente pediu? Fundamental, né, Galvão? Fundamental. A gente pediu, então, pra ele... Vamos começar pelo começo, como se diz, né? Antes de você vir aqui pra falar com o governador e com o prefeito, mande aqui a sua equipe técnica pra ver se a gente tem a capacidade técnica de receber o evento. Então, ele nos mandou aqui o pessoal dele da parte técnica da prova e a gente passou dois dias aqui percorrendo as estradas, os hotéis e tudo. E, assim, em menos de dois dias ele já sinalizou pro Galvão que ele podia vir que... Primeiro pré-requisito e checado. Checado. Primeiro e segundo, que era o parque hoteleiro também, né? Então, foi fácil, porque tínhamos dois gestores na época que entenderam bem a importância, né? Que eram, então, o governador Cid Gomes, tava como governador, e o, então, prefeito Roberto Cláudio. Os dois já compraram a ideia... Foram muito a favores da ideia. Inclusive, falaram uma coisa importante, que é, assim, um Ironman é comparado a uma Fórmula 1, é uma grife, né? A cidade tem uma grife esportiva, ou seja, uma cidade que, se você chegar em qualquer cidade do mundo e falar que você tem um Ironman, ou que você tem uma Fórmula 1, no mínimo, sabem que a cidade tem uma infraestrutura, uma boa infraestrutura pra receber. Então, é um cartão de visita, um do afora, quando você fala que você, a sua cidade é uma cidade sede de uma prova de Ironman.